Música Para falar como é de encontro para nós um momento de reflexão e um momento de partilha, mas um momento também de intercâmbio e um momento de discussão de grandes problemas que estão afetando órgãos comunitários. Nesses encontros, vou aproveitar e criar condições para soluções para esses problemas que a nossa nossa enfrenta. Órgãos comunitários é um instrumento muito importante para a transformação social, um instrumento para criar mudanças dentro da comunidade e um instrumento para ter sido positivos. Tal, ele suma nas condições de vida social de entes, suma também na situação de convivência social, histórica e agrícola nas zonas que a nossa nossa intervenção. Um encontro que constitui um momento que o nosso país não vive mais, uma situação de instabilidade política, um curso que a Catabino deixa de afetar, sobretudo no trabalho que a nossa nossa fazia, para o bem-estar social e para o desenvolvimento local. De maneira que, no limite, aproveita esse espaço para ser um espaço onde nós temos grandes soluções, mas também onde nós não nos estamos preparados para enfrentar desafios e problemas que o país está impunindo cada dia, que a própria comunidade é vítima desses problemas. Caros colegas, eu gostaria de encorajar todos nós que estão ali para, perante todas as situações, para não desviar, para não manter o foco, para que o nosso foco esteja ligado a servir a comunidade, para não continuar a servir a comunidade, para ajudar a comunidade a conseguir uma maneira de sobreviver, mas para conseguir também conseguir caminhos que anem. Para orientar, informar, educar e criar programas que sensibilizam as comunidades para o que está ligado a servir a sociedade social. Caminhos que eu poder curtir para melhor organizar a nível interno, para criar condições de participação cívica, mas também manter a condição de subsistência de arco. Enquanto o CJTES, a organização que está representando as graças, não é encorajado tudo de respeito para não continuar fazendo o trabalho de melhor maneira. Mas se não o trabalho de melhor maneira, o que eu suponho, para não fazer um trabalho dentro daquilo que regras, aquilo que paramos hoje, com a nossa profissão, está exigindo. E que é segredo para ninguém, nós, o problema tem na indivídução. E que é segredo. E também, e que é segredo para ninguém, como nós, órgãos de comunicação social, nós temos um responsabilidade grande na liga da população, não tem nenhum problema que tem, que tem, e como há, e tem que enfrentar. Mas é segredo para ninguém que está tendo como, não foi tentado, não é isso no trabalho. Não pedi a nós, tudo custa nessa aula, não paramos de pensar. Que não se está fazendo trabalho, nem quem, que não tem, não tem imagem, não tem ornão, não tem causa. Que não tem, não tem cabeça própria, enquanto profissionais, não tem causa. E para quem próprio, que devem estar, não tem causa. tentações, que não tem ideia de que tem. Já vamos, não suponhe isso publicado, não tem ideia de que tem. Mas não se afirma. Porque se a nós não afirma direito, mas é que você pode evitar. Que a nós é da ser do portavoz, a nós não trabalha, em base de população, e em base de grupos, a nós é da fazer nenhum trabalho, em que tem interesse, em nenhum pecador, dos pecadores, mas sim, nós reforçamos o compromisso, com quem é a missão. Nós reforçamos o compromisso, com o nosso povo, com o nosso servidor. A senhora perigosa, e representante de órgãos, que estão, próximo encontro, com isso que olha mais em mulheres. Mulheres estão muito pouco na sala. Se contraem mulheres, eu tenho a minha, enquanto líderes de órgãos, não convencer eles, como nós temos, como é importante, para mostrar junto com o homem, só assim, como não desenvolve o setor de comunicação, e não desenvolve a minha missão. A Yandem é junto, nós falamos muito apreço, porque, e continuando a lidar, mas, a gente tem a minha missão, que não desenvolveu o ano passado, enquanto sindicato, tem o nome de outros boas colegas, ou não colegas, que estão, e com o apoio que a gente tem de junto. Então, não tenho só, vou falar, Vitor, muito obrigado, para essa sensibilidade, que tem esse setor, tão importante, como a gente tem, que também se dá um valor, mas é reconciliar a importância de comunicação, e sindical, e trabalho de comunicação, não sociedade, tornando a sensibilidade, para continuar cedo, no porta-voz, junto de outras organizações, para não continuar o desenvolvimento do nosso setor. A governadora, o que eu já, não, não fiz uma colaboração, para que essa complicação, porque, quando aliás, órgãos, puder confrontar, com uma outra situação, para esse vídeo, uma orientação, na sangue frio, com uma pequena situação, poder resolvido, para minha mãe, carregar a sota de conversa, de um monte de sintoma, para mim, com essa tampa, para outro estrelas. Não a pediu, enquanto representante de classe, para não ter mais sabedoria, na minha ideia, com esse setor, tão importante, de comunicação social. Sociedade civil, pessoas com deficiência, a não estudo junto, que não poderia desenvolver, em direção, para que, pereci que nenhum, para baixo. Nós, como a sociedade civil, está na toda parte, mas não misture a sociedade civil, perto, de órgãos, para proteger, órgãos, para proteger, e profissionais, de comunicação social, que está ao serviço, e o povo, não tem proteção nenhuma, apesar de estar, na servir, essa população. Não trabalhou com órgãos de comunicação social, e vim já, de muitos anos atrás. Desde não pensava já, com o projeto Webane, onde não trabalhava já, com órgãos de comunicação social, mas, na ex, o projeto Junto, não centra um bocadinho mais, também, órgãos de comunicação, nas, com grandes comunidades, comunitárias. Especialmente, não fazia atividades, junto com o Cineutex, para órgãos em geral, mas, não tínhamos atividades específicas, como as rádios comunitárias. Principalmente, nossa estratégia, consistia na, promover, prestação de serviços, criação da legislação, em falta, para os árboles, de comunicação comunitária, e também, oferece, pequenas subvenções, para as rádios. Não fica muito contente, porque, tem 15 rádios, que, se consiga, beneficia, de, nos projetos, em total, e valorizado, nos 60 milhões de francos, para 15 projetos, de 15 rádios comunitárias. Não fica, contente, também, para ver, junto com o Cineutex, não conseguir, produzir, aqueles pacotes, legislativos, de enquadramento jurídico, das rádios comunitárias, e, desenvolvido, ainda que, e, que, consegui, ser o aprobado, mas, está no caminho. E, depois, não fica muito contente, também, para ver, esse objetivo, de prestação de serviços, também, não conseguir, atingir. Não faze, não faze, não faze um acordo, na 2019, com a Renar, para trabalhar, com 12 rádios comunitárias, não me estive, trabalhando com mais, mas no orçamento, para cinco anos, e dava só para você. Então, 12 rádios, espalhadas por todo o país, que, e tal, permitia fazer uma cobertura nacional, e, não faze, mais de 1.500 comunicados, por essas 12 rádios comunitárias, 40 magazines, um cada mês, durante vários anos, não faze, quatro reportagens, dos áudios, e passa, também, para todas as comunidades, por via essas rádios comunitárias, oito debates radiofóricos, e até, há 50 e tal, pequenos programas, que nós chamamos, novas de GAP, que as próprias rádios comunitárias, e, 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 então, realmente, não fica muito contento, de como que, de, como que, esse projeto, ocorre junto com você, e, a mim, canal, e, cívico humano, próximos projetos, a menos que a minha, a desenha, e, e, na tenha, e na tenha em conta, a presença das rádios comunitárias, lá. E a nós, não está precisando realmente de voz, não está precisando de político, fora que realmente não lembra como não precisa de ler bem imagens fora, que eu não cabeçam assim, se passa lá, não está desquiciando lá. E reflexão, que é que, não está desquiciando lá, que é que mandam na colar lá, e, coisa aí, pabia de Andrôde, desquistada. Contra esse internet surgiu, e um desafio garante, eu poderia pensar como vai ser menino que poderia desaparecer, vai avessar na Cunça de Estados Unidos, na New York Times, no Washington Post e outros, na papilaria de jornais, na papilaria de televisões, ou poderia parecer como a Bajazira, poderia desaparecer, ou a AFP, mas tudo que plataformas, tudo que organismos têm de plataformas, ou na papila, exemplo de RTP, RDP, a gente, nem se não lhe custa, botar o diálogo na internet, ou por isso botar o que é mais tarde. E líquidos desafios de rádios comunitários, no papel de plano de negócio, e sustentabilidade de próprios rádios, e diferenciar rádios comunitários, ou comunicadores comunitários, com a própria invasão de redes sociais, tudo, cada um, alguém, podia entrar no direito com o papel de modelo e o papel, e hoje não tem aqui famosos ativistas que estão a papiar, o que é a diferença entre um ativista e um jornalista, um comunicador de rádios comunitários? Lique a voz para o estar dentro, e jornalismo, alguém disse, que era o que era o que havia a poste de um jornalismo e a escrevido. O que era o que era o que era o jornalismo, era verdade. Foi uma pessoa que era o jornalismo, e disse, que era o que era o convite, era o convite. Era a chamada por WhatsApp. com a tecnologia. A gente não vai ter toda a tecnologia no nosso estado. A gente não vai ter uma informação muito importante, mas não vai ter mais uma informação. Quando o Ministério... o secretário do ministério do ministro, o secretário do Ministério, a gente não vai ter uma informação no WhatsApp. Não vai ter as cartas de publicidade, mas não vai ter as cartas. Isso vai ter feito com a tecnologia no nosso país. As outras tecnologias, e esse aqui é o desafio também. Como é que ainda não se vê como é? Eu ainda tenho esse encontro e ainda fizemos a rosa amanhã. Primeiro encontraram por dentro da... Não na Bingau, mas é que contámos. Mas vou imaginar quem é que contámos como é? E aí, quando ainda tenho, eu vou por aí a sua vez. Através de publicação, nas páginas. Como é que ainda não se vê como é? Um contado, ou um cá contado na estalha. Depois que eu acho que não sei, não sei o encontro de abertura de que atalier de FAO, que eu já fiz, eu encontro com a Nascitane. E se vê a Médicasa, que lá, de toda maneira, é uma obrigação para Nascitane.